E sobre esse assunto, Mulheres na Política, nós conversamos agora com a doutora em Relações Internacionais, coordenadora do Programa de Extensão Politizar da Universidade Federal de Goiás, Laís Tomás. Boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui na Rede Record com vocês, enquanto universidade, proporcionarmos espaços que ampliem essa participação, essa discussão e o interesse das mulheres também pela política. Nós é que trabalhamos com jornalismo comunitário, com notícias, às vezes notícias desagradáveis, e surpreende demais a quantidade, a qualidade da violência contra a mulher. Essa semana mesmo temos três ou quatro casos muito absurdos de violência contra a mulher, o que demonstra esse desrespeito que nós, homens, essa cultura machista temos com as mulheres. Isso reflete na política também. Exatamente, o problema estrutural da violência contra a mulher, ele realmente tem que ser combatido, e a gente acha que teria condições disso, de buscar uma equidade de gênero na política, ajudaria também a criar políticas, a gente já tem a Maria da Penha, tem outras políticas em favor da participação das mulheres, mas a gente tem que aprimorá-las. E se não temos esse número suficiente de mulheres nos representando, realmente é difícil, como foi dito, colocar na agenda esses problemas que nos assolam. E realmente a violência política de gênero tem que ser combatida. Os políticos têm que dar o exemplo ao tratar as mulheres ou pessoas de outros gêneros com o respeito que elas merecem. As mulheres se sentem atraídas pela política ou ainda não é atrativo, porque é um ambiente também hostil a mulheres. Exatamente, por historicamente ser muito mais masculino, masculinizado, os espaços públicos acabavam, e acabam até hoje, sendo um pouco mais hostis para as mulheres, e aí perde-se o interesse. Mas realmente a gente tenta na universidade passar essa questão junto com o projeto Politisar de oferecer 50% das vagas quando a gente faz simulações para as mulheres. E ao ocupar um espaço de poder, seja então na simulação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, mas mesmo na Câmara, essas mulheres sabem que podem ser empoderadas. E aí despertar esse interesse de participação cívica e política. Olha, eu confesso que eu não sabia que a disparidade era tão grande, só descobri fazendo essa reportagem. Eu sabia que existia, mas não que existe por sempre do eleitorado. Por que mulher não vota em mulher? Isso é de se indignar. Exatamente. É preciso realmente trabalhar com as eleitoras, como é o papel do Goianas na urna, ou outros, para que a gente realmente melhore. A gente ocupa a 54ª posição num ranking de 174 países sobre a participação das mulheres. Então, a gente tem 15% na nossa Câmara Federal, dos deputados, 15% no Senado. A gente precisa melhorar essa situação urgente e que as mulheres consigam se identificar com essas que virão a ser candidatas para a gente alcançar essa equidade e melhorar a qualidade de vida das mulheres em geral. O Afeganistão tem mais representatividade. Tem 27% das mulheres ali ocupando espaços públicos. O que que explica, né? E os nossos irmãos aqui, latinos também, né? Muito mais. Exatamente. A porcentagem dos países, uma média, sim, é de 28,8% da participação feminina. O que é baixo. Se a gente tem uma população de 50%, não só no Brasil, mas como em muitos países, a gente tem que almejar com que 50% desses assentos, né? Nas casas legislativas e mesmo em órgãos do executivo, nas chefias de qualquer empresa, tenham esse papel da equidade. Essa é uma política ESG que a gente chama e a gente espera conseguir esse futuro mais feminino. Muito obrigada. Mulheres, votem em mulheres. Eu queria dar uma notícia que talvez te interesse. Aqui na redação da Record TV Goiás tem mais mulheres do que homens, inclusive em cargos e chefia. A editora-chefe deste telejornal é uma mulher, Mayara Vila Boa, que está lá em cima mandando em nós aqui. Obrigada. 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 Obrigada.